De volta com o Espaço Feminino, eu quero convidar a que você esteja pelo nosso site assistindo a reapresentação dessa mensagem pelo site www.boasnovas.tv, às seis horas da manhã acontece a reapresentação. Se você quiser que as pessoas estejam ouvindo sobre essa palavra do amor de Deus por elas, o quanto Deus as ama e o quanto Deus com esse amor vai cuidar, vai esclarecer, vai abençoar, vai dirigir, vai trazer vida onde havia morte, então convida para o pessoal estar assistindo essa palavra que é grande bênção. E agora não fica só no que eu disse não, medita no amor de Deus por você que está na Bíblia, na palavra dele. Leia o capítulo 15 de João, leia as cartas que o 1 João tem ali, toda uma trajetória sobre esse amor do Pai por você, leia o livro de Efésios que também fala desse amor. Nós agora vamos para uma agenda bem interessante, dá uma olhada. No dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Instituto Oi Futuro convida a todos para construir microterrários. O terrário é uma pequena estufa em que se recriam condições para cultivar plantas simulando o meio ambiente. Cria-se um pequeno mundo a partir do qual é possível pensar a nossa relação com os espaços físicos e virtuais. Para outras informações, acesse o site www.oifuturo.org.br Então já que a gente está terminando esse programa, eu quero ainda terminar esse Crescendo em Fé com uma palavra de oração para você. Você que recebeu Jesus como seu Salvador e que vai começar esse mês, agora de junho, nós vamos orar agora com você. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, porque muitas pessoas estão agora, Senhor, ancoradas no teu amor. O teu amor agora é a ênfase da nossa vida. Nós vamos nos concentrar no teu amor, nós vamos saber do teu amor, nós vamos ler sobre o teu amor na tua palavra, nós vamos falar do teu amor, nós vamos praticar o teu amor. Pai, nós te agradecemos, porque não são os nossos esforços e os nossos méritos que tu olha, mas tu olha as nossas vidas a partir do amor que tu já tem. Esse amor agora que liberta, esse amor agora que traz o coração do pai para os filhos, o coração dos filhos para os pais. Esse amor que reconcilia essa casa, esse amor que cura essa visão, esse amor que faz com que esse esposo enxergue a sua esposa em amor. Esse amor que faz com que essa esposa renasça, Senhor, das cinzas. Nós te agradecemos, porque esse amor vai sustentar essa família, esse amor vai abrir portas. No nome de Jesus, te agradecemos pelo amor que tu tens por nós. Esse mês de junho será um mês de bênção na sua vida. Esse mês de junho será um mês de esclarecimento desse amor. Esse mês de junho, você vai caminhar todos esses dias, conhecendo desse amor que o pai tem por você. Esse amor do pai por você, você vai experimentar. E desse amor, você vai fluir. Esse mês de junho será um mês da sua visão totalmente esclarecida. Esse mês de junho, você vai ver os seus planos, os planos que você quis. Os seus desejos, alinhados com a vontade de Deus, você vai ver triunfando, você vai ver acontecendo. Porque esse mês de junho é o mês da tua vitória. É o mês onde Deus vai trabalhar todas as áreas da tua vida no amor dEle. Esse mês, você vai experimentar um novo tempo de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Paz. Eu quero mais, mais alegria. Mais, 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 mais de Deus pra mim.